Algumas coisas que aprendemos durante a quarentena. Como precisamos nos aproximar de Deus e rezar mais. O quanto devemos cuidar da vida e como ela é preciosa. A importância que tem estar junto de quem amamos. Temos que dar valor ao que realmente importa, família. O valor do companheirismo e de uma palavra amiga. Que é possível sim viver bem com menos. Precisamos ser mais solidários e nos colocar no lugar do outro. Como somos iguais, independente de raça, classe social ou religião. Nos fez enxergar o quanto somos pequenos e vulneráveis. E que precisamos viver em paz, perdoar e não julgar. A esperança de sermos pessoas melhores depois de toda essa tribulação que estamos vivendo. De saber compartilhar o que temos e de não sermos arrogantes. Admitindo que não somos autossuficientes. Precisamos uns dos outros. E principalmente, precisamos de Deus na nossa vida. Que possamos refletir sobre tudo isso nessa Semana Santa. E que todos, todos, tenham uma Feliz Páscoa. É o nosso desejo para todos vocês. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.